Música Hoje o programa Pesquisa em Pauta é entrevista à mestranda Marina Fontolá. Seja bem-vinda Marina. Obrigada professora, é um prazer estar aqui. O programa Pesquisa em Pauta, ele sempre coloca um professor e um aluno trocando ideias sobre o seu tema de investigação. Eu sou Pedro Paulo Furnari, professor do Departamento de História da Unicamp e sou também coordenador do Centro de Estudos Ambientais, NEPAM, da Universidade. E justamente a Marina Fontolá, ela é graduada aqui em História pela Unicamp e faz o mestrado, desenvolve pesquisa de mestrado, fez pesquisa com bolsa da FAPESP também nos Estados Unidos, em Stanford, e ela estuda justamente as imagens na arqueologia subaquática. Então eu gostaria de começar, Marina, perguntando justamente que tipo de imagens nós temos sobre a arqueologia feita debaixo d'água. Bom, professor, existem diversos tipos de imagens publicadas em livros sobre arqueologia subaquática. A maior parte delas são fotografias e essas fotografias têm diversos temas diferentes. normalmente são objetos que são encontrados em sítios submersos, podem ter fotografias dos próprios sítios e também existem muitas fotografias sobre os próprios arqueólogos, os profissionais que estão envolvidos nesse ramo. Existem também alguns desenhos esquemáticos sobre as técnicas que são usadas para poder escavar esses sítios ou encontrá-los. É uma grande quantidade de imagens o que a gente tem. É um corpus muito rico. Quer dizer, nas publicações sobre investigações subaquáticas, há bastante ilustrações. Tanto em termos de fotos, quanto desenhos, croquis e tudo isso. E no caso da sua pesquisa, você observa essas imagens em manuais, livros, artigos científicos? Qual é o universo da sua investigação? Eu estou abarcando, por enquanto, livros que são publicados especificamente sobre o tema de arqueologia subaquática e que, assim, ou eles... eu estou separando ele em dois tipos diferentes. Ou livros que são... que têm um objetivo de fazer divulgação científica sobre o que é arqueologia subaquática, o que é que estuda e quais os sítios já foram escavados. E também grandes manuais de arqueologia em que vão explicar para um arqueólogo quais são as técnicas, como se faz arqueologia embaixo da água. E nesses livros, então, que você tem estudado, que são esses manuais, livros gerais sobre o tema, o que tem chamado a atenção? Que tipo de imagens você encontra? Que tipo de análise você tem feito dessas imagens? O tipo de imagem que está mais me chamando a atenção, por enquanto, são as imagens em que se aparecem os profissionais de arqueologia. Eu estou interessada... Eu estou interessada nessas imagens porque elas mostram muito questões de... questões que estão relacionadas a gênero. Então, como o papel do masculino e do feminino está sendo construído nessas... nessas imagens ali, né? Então... E, quer dizer, há diferenças entre homens e mulheres, existem predomínio de homens, como é que é? Como é que isso... Sim, bom, já na quantidade, existe já um predomínio de pessoas do sexo masculino. E, quando se representa pessoas do sexo feminino, principalmente no começo da arqueologia subaquática, que é ali na década de 60, se representam pouquíssimas mulheres e, quando elas são representadas, seus nomes não são nem colocados ali, normalmente. Então, você vê que existe uma tentativa de apagamento dessas mulheres nesse começo da arqueologia e que é algo que está mudando muito para a atualidade. Agora, esta, justamente, a arqueologia subaquática, ela surge muito ligada à prática militar, da marinha e o mergulho autônomo que derivou dessa prática, digamos, militar. Então, em que medida a sua análise relaciona estas representações a essa atividade aventureira militar? Bom, a arqueologia subaquática, assim como a arqueologia terrestre, ela está muito vinculada, primeiro, a contextos nacionalistas, então, até por isso, ela está vinculada também a uma parte militar da arqueologia, e, no caso da arqueologia subaquática, é mais por causa da técnica do mergulho, porque o mergulho, antigamente, era feito com escafandros, em que as pessoas não nadavam embaixo da água, elas ficavam em pé embaixo da água, porque a roupa que elas usavam era uma roupa de couro com um capacete de cobre e um visorzinho de vidro, e as botas delas eram feitas de chumbo, então elas caminhavam embaixo da água. E essa era uma técnica extremamente perigosa, e, assim, literalmente, quase nenhuma pessoa podia mergulhar, e que é algo que mudou muito agora. Justamente por causa da criação do que a gente... que é o equipamento do escuba, né? Que é o equipamento que a gente usa hoje para mergulhar, que é justamente usar o cilindro nas costas e com o respirador na boca. Então, isso facilitou muito a questão da entrada das mulheres, e também de separar a arqueologia subaquática e o mergulho da parte militar. Ou seja, o mergulho adquiriu, popularizou-se, tornou-se até uma diversão, passeio de fim de semana, e com isso mudou bastante a sua função mesmo no âmbito da arqueologia. Embora, lógico, ainda se constitui um esporte que é bastante elitista, né? Porque ainda são equipamentos que são muito caros. Agora, no caso da imagem que você estava falando, que justamente homens e mulheres é uma análise de gênero, né? E o que você tem observado a respeito da participação feminina? Porque, ao mesmo tempo, as mulheres têm crescido muito na disciplina. Eu diria até que, provavelmente, a maior parte dos arqueólogos são mulheres no mundo. Então, como isso está refletido ou não na sua pesquisa? Sim. Bom, o próprio arqueólogo chamado Christian Christiansen, ele já chama atenção para isso, dizendo que, a partir da década de 1970, a quantidade de mulheres na arqueologia começa a crescer demais. Não que antes, na arqueologia do século XIX e tal, não se existissem mulheres, ainda existiam. Mas esse crescimento de mulheres, ele está vinculado, na minha pesquisa, com um aumento de uma quantidade de publicação de imagens delas. Então, elas normalmente são publicadas, quando são publicadas imagens delas, hoje aparecem elas trabalhando, e que é muito diferente do começo da arqueologia, em que as mulheres, quando apareciam nas fotografias, apareciam meio que como uma modelo ali na foto. Então, muda bastante o tipo de representação de como essa mulher está aparecendo nas imagens. Quer dizer, que mesmo na arqueologia subaquática, hoje em dia, mesmo nas imagens, já apresenta a mulher de uma maneira muito mais ativa do que anteriormente. Agora, quais os desafios, Marina, de uma pesquisa desse tipo no Brasil? Porque, no seu caso, você teve essa oportunidade de ir com uma bolsa FAPESP para a Stanford. Como você vê essa questão de estudar isso no Brasil e das possibilidades de fazer um estágio, inclusive, no estrangeiro? Bom, estudar aqui no Brasil é um desafio, primeiro, pela bibliografia, que, vou dizer que 95% dela está em línguas estrangeiras, sobretudo o inglês e o francês. Então, isso já torna um desafio para os brasileiros, ter que ter acesso à educação de línguas e tudo mais. Existe um outro desafio, que é a questão do desenvolvimento da arqueologia subaquática aqui no Brasil, que começou só no ano de 2000. Então, é uma arqueologia que ainda está no seu... Diríamos que ela ainda está engatinhando aqui no Brasil. E a possibilidade de se fazer um estágio fora, ela é um desafio também, mas eu acho que é uma coisa muito importante para o pesquisador, primeiro, para poder conhecer outros estilos de se pensar arqueologia e questões de patrimônio e gênero também. Porque, no fundo, a questão do desafio de fazer uma pesquisa no estrangeiro está também em relação aos contatos que existem dos pesquisadores aqui com os estrangeiros. A própria disciplina de arqueologia subaquática no Brasil deve muito a essa inserção internacional. Ah, sim, com certeza. Agora, Marina, eu ia fazer uma pergunta para irmos caminhando para a conclusão, que é a respeito do futuro que você vê a esse tipo de perspectiva aqui no nosso país. Porque, justamente, você está no mestrado, ainda tem um caminho a perseguir. Como você vê a possibilidade de desenvolvimento de pesquisas subaquáticas no Brasil? Olha, o Brasil, ele tem muito campo para ser explorado, não só de pensar a questão de se escavar um sítio submerso, pensar toda a parte de naufrágeos que existem ao longo de toda a costa brasileira, mas também pensar os portos do Brasil, pensar sítios que são rituais, como o caso de Salvador, em que estão se estudando a formação de um sítio ritual ali, que é quando os pescadores fazem oferendas em Imanjá. E eles estão jogando oferendas para elas no mar, então está se formando um sítio enorme ali. Então, assim, acho que o Brasil tem tudo para desenvolver essa arqueologia. E como é algo novo, então, eu acho que está sendo um começo, inclusive, muito bom. Tendo em vista que é pouco tempo que temos de prática. Pouco tempo e a gente já tem vários sítios escavados e muita gente trabalhando já nesse ramo da arqueologia. Olha, Maria, queria agradecer muito a sua participação, porque você mostra justamente que é um tema de particular dificuldade, porque exige até mergulho e tudo isso, e que pode ser desenvolvido no Brasil. Sim. Ainda mais mesmo pelas mulheres, que foi o tema também da nossa conversa aqui. Então, eu queria agradecer muito, Marina, a sua participação no programa. Eu que agradeço, professor. E com isso, eu convido, então, a todos ao próximo programa Pesquisa em Pauta. Pesquisa em 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 P